Chubi, chubá, cada dia te quero mais. Chubi, 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 chubá, cada dia te quero mais. Bem-vindos, bendidos. Eu estou aqui para apresentar 50 tons de amarelo. Um programa sobre sexo. Muito prazer, eu sou Tofu. Está equipado com o seu instrumento shoyu. Então shoyu com tofu fica muito mais saboroso. Eu sou um japonês, não japonês de Japão, japonês de Paraguai. Eu sou contrabando de primeira qualidade, direto da cidade do oeste. Na zona leste, cidade do oeste. Passou o ponto de amizade, chegou na minha cidade. A primeira dica vai para vocês, mulheres, brasileiras, calientes. Primeira dica. Este é o membro masculino. Com duas bolitas abaixo. As bolitas vocês têm que... Têm que beijar, lamber muito. E o membro. Não fazer que nem decadula o jogo de atalho, que assim... Têm que ser que nem jogo de atalho, não acaba nunca. Outra dica para agora para vocês, homens. As mulheres têm... Acá está a vagina. A vagina tem aqui arriba, aqui um pouquinho mais acima desse ponto preto. Se chama olho de tendera. O homem tem que, com a linguita, fazer com a delicadeza, brincar tranquilo. Não, não, não. Mastigar a chicleta. Não. E pode ficar lá por muito tempo. Língua loca não também. E você vai escutar los sonhos, los remidos de la mulher. E você vai lá. Mujeres 110% gostam mucho de... Flor. Romantismo. Dá uma flor para a mulher. Fala assim. Eu te amo. Outra coisa. Outra dica. Chocolate. As mulheres gostam muito do chocolate. Estão de mau humor, mulheres? TPM? Homens. Chocolate nelas. Estão tristes? Depressivas? Chocolate nelas. E no amor? Beijos. Chocolate. Lambuzalas, mulheres. O copito. Depois de lamber os copitos das mulheres. Homens. Se sem flor. Se sem chocolate. Se sem romantismo. Não consegue conquistar uma mulher. Aí meu amigo. Vai pro Tinder mesmo. Like, like, like. Tinder. Like, like, like. Como, como, como. Tinder. Outra dica. Na hora H. Quando você está com a sua mulher. Se você, assim, está com um pouco mais de grana. Pega o Danete. Abre o Danete. Danete nelas. Danete vocês. Danete no membro. Ela come Danete. Danete em tudo. Só que, pero, pero, por causa de la crise. Não tem money, cascalho, bufunfa para comprar o Danete. Não tem problema. Não tiene problema. Pegue no Shopping Train uma barrita de chocolate de um real. E fabrique o Danete. Como fabricar? É simples. Lachilha bem. Aí quando tiver rico. Você mesmo vai fabricar. O seu Danete. Mas quando você for almoço. Fabricou o seu próprio Danete. Muito prazer conhecer todos vocês. Por favor, mandem nos comentários do YouTube. E também na nossa página do Facebook. Facebook.com.br Barra Os Prefilmes. Mande suas sugestões. Pautas para o programa. Dicas. Curiosidades. Dúvidas. Sobre sexo. Que o japonês AK. Vai responder para vocês. Muito gosto. E que a força. Esteja sempre com vocês. Na hora do sexo. Que o japonês. Saúde. J Jon Harris. Tato. 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 E que a força. Tchau!